Bom dia, boa tarde. Boa noite. Meu nome é Dakota. Eu tô vampirando. Não sei. Eu fiquei misturado as duas coisas hoje. Monteiro. E hoje eu vou primeiro fazer o view do segundo episódio do terceiro com barata de Dragula. The search for the next drag super monster. Não, 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 não. Vocês devem estar começando como eu tava tirando no meio do vídeo, vocês não estão nem iguais. Antes de começar esse vídeo, rouba de bruxão. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra vocês, por favor, curtirem o vídeo, compartilhar com seus colegas que assistem Drágula, me seguir em todas as redes sociais e tomar no cu. Que tal vocês tomarem no cu? Nesse primeiro episódio, não, nesse segundo episódio de Drágula, a interação das bichas estão muito melhor. Muito melhor. Acho que como no primeiro episódio elas não estavam se conhecendo, tinha que forçar algum tipo de interação, talvez ficam desinteressante e forçado. Agora que elas ficaram tipo uma semana convivendo, falando, blá, 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 a interação tá mais natural e a produção não teve que forçar e pedir muita coisa. Ou seja, estou felizinha e estou contentinha. As bichas estão no começo, lá no... No búdula não, parece um refeitório. Lá, refeitório de escola. As bichas estão lá no refeitório do capeta, falam que quem eles acham que vai sair vai ser a Maxi porque tava uma bosta e porque a violência era melhor, blá, 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 blá. E quem votou foi a Maxi e começa uma discussão... Até agora, a gente tava esperando chegar essa bosta, eu tava tirando um cochilo. Eu tava tirando um cochilo e os cachorros da lua também. Agora os cachorros querem latir junto comigo? Deixa eu latir sozinha. Enfim, quem votou foi a Maxi, quem saiu foi a Violencia e começa toda uma discussão sobre se foi desrespeitoso com os buleis, se é normal, se é legal essa menina sair e decidir não participar da competição. Eu sinceramente fico dividida, porque por um lado, eu entendo que a bicha tem medo, eu entendo que é um medo muito forte, por outro eu fico agora, tipo não participando da competição e não optando por participar do que a competição sugere ela ainda vai colher o surto de ter participado de um reality show e receber muitos bookings, etc, etc. Ou não, não é que tem muita bicha que essa é a primeira pessoa a ignorar. Who knows? Depois desse primeiro encontro delas no refeitório, elas são chamadas para o main stage pra poder... e nessas vocês não parecem ter um lugar mais fixo, né? Então elas estavam meio que andando pra lá e pra cá porque não tinha um lugar muito bom pra ganhar vai, então elas estavam experimentando. Era um barracão, era uma cabana, era um banheiro que elas diziam, enfim. Elas foram chamadas no main stage pra ouvir qual que é o desafio delas. O desafio delas dessa semana é fazer um look de vampire, de rainhas vampirescas e tananana. Fazer um show burlesco com essa persona vampiresca e incorporar na performance e no look delas um leque de um sponsor que eu não me importo. Depois disso você ainda fica um bom tempo no mundo há um, dois dias, tendo várias discussões. Uma das discussões tiras é sobre quanto elas gastaram o primeiro look delas na runway. Uma falou que gastou, tipo, 32 dólares, a outra que falou que gastou, tipo, 50 dólares, a ela que gastou 1.300 dólares. A Dolly falou que achou um absurdo ela pegar e gastar tudo nisso porque ela trabalha com aquele tipo de espuma e que não vale, tipo, nem 1.000 dólares. Porém, mão de obra custa, né, bicho? Então, você que falou que fez o seu figurino, que você fez, no caso, aquele cinto com aquele Dzinho de estragem de rolar em celular e um maiôzinho, o peito foi sua mãe que fez pra você. As botas você comprou pronta, comprou um chifrinho também. Fácil falar assim, né, quando você tem pessoas à sua disposição pra te emprestar coisas que custam caro. É, mas aí vai até, bicha, mil reais? Poxa, faz amizade. Quem tem... Quem tem amiga não paga caro. Eu e a Ursula, por exemplo, a gente se empresta as coisas. Outra não discussão, mas uma coisa que as queens exporam foi que aí, óbvio, que é meio beijo. Acho que ela gosta de soltar uns comentários cheios, etc, 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 e tal, que as bichas tão me incomodando com isso e que é meio, ai, não sei, não tô lá. Mas eu gosto. Acho, tipo assim, ai, ela é tão fofinha, né? Às vezes é uma vaca, uma boneca careca. Carequinha, né, tadinha? Ô, quantas vezes ela tem pra tá careca daquele jeito? De alguma hora tem que desistir, viu, pessoal? Começa a pegar muito cabelo, vamos passar. Vamos passar numa guirinha. Principalmente quando você tem que esconder a sua careca. Estratégicamente, fio por fio, com uma frangadinha. Vamos lá. A gente tem também um glimpse muito maior sobre o processo criativo delas. O que eu achei mais interessante foi a Hollow falando do que ela ia fazer com os sapatos dela e passando os tênis dele, tipo, lixando pra poder dar um ar de alguém que acabou de sair do meio do... e etc... Não achei super legal. A Landon, o Landon fazendo o bigode falso dela com o látex e colando pelo por pelo. É muito legal ver esse tipo de processo e elas descrevendo o quanto que elas sabem também do que elas estão fazendo. É muito interessante ver isso. Muito legal. Meninas, rapidinho, eu tô aqui no final do vídeo me desmontando só pra falar pra vocês que... Uia! Caiu! Só falando pra vocês que vai ter um comercialzinho agora. Não se preocupem, a gente só vai dar uma calhadinha, mas já já a gente volta, tá? Não interrompemos a programação, só. Uma pausinha. E depois a gente vai para o Floor Show, onde as bichas vão fazer o desfilinho e as performances dela. Mas antes disso, quem que entra no palco? Que são os próprios Boulay Brothers com aquele headpiece muito foda e... Eu acho que até essa tarde já não vou mentir. Um vestido, tipo, todo aberto de lado. Que elas estavam, tipo, nuas, peladas, nuas, com a mão no bolso, mostrando o corpão... É... tipo assim, barely. Tipo, quase não mostrando o corpão de lado. E as bichas, aparentemente, tipo, rasparam tudo. Rasparam o corpo inteiro, mais a cabeça, mais a sobrancelha. Tudo pra poder ter um clean surface. E é tipo... Exhausting! Também tem de convidado... Qual que é o nome? Uma mulher lá que fez um monte de filmes de terror. O mais recente, A Fleura, como diria meu papai. E Amanda Lepore, uma especialista em burlesco e street teams... Eu adoro as edições de runway que eles fazem, Porque é um pouco mais dinâmico pra poder ver tudo o que tá acontecendo. No entanto, a gente acaba perdendo um pouco de detalhe. A gente perde muito da roupa das meninas. E principalmente nessa que era uma performance. Eu ficava alterando de uma pra outra. Eu senti que perdeu um pouco de continuidade. Principalmente numa coisa que é burlesca. Eu senti que até na da Dória, ela tava, tipo, com um casaco... E com uma camisola por baixo. Aí, a primeira imagem que mostraram dela foi a imagem dela de camisola. Aí, depois, mostraram uma voz dela, tipo, de casaco. Tirando pra aparecer essa camisola. E, tipo, a ordem tava meio... Cagadinha. Então, isso me incomodou um pouco. Eu queria poder ter visto muito mais a performance de algumas pessoas. Principalmente da Hollow. Queria ter visto muito mais a apresentação da Maxi também. Eu achei que deve ter sido interessante. O que mais? Luiziera. Nossa. Puta que pariu. A bicha arrasou mais de um tanto. Mas de um tanto na performance. Sabe? Todos os mínimos detalhes. O jeito que ela move o corpo. A bicha é tipo quarentona. Sabe? Um corpo maravilhoso. Uma coisa de corpo fantastique. Sim. O Lando mandou. E acho que foi o que mais... Porque mandou o melhor. Foi o que mais deu pra ver a continuidade da performance dele. Em primeiro lugar, Iovska. A Iovska, na performance, foi bem mal. Bem mal. Nos julgamentos falaram que foi até... Ah, é porque você tá de máscara. Não consegue enxergar. E eu truco. Eu truco Valendo Toba. Eu não acho que seja isso. Acho que ela realmente não sabe... Ela não tem experiência com performance. E realmente tá muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Ninguém... Não é necessário ter uma performance pra ser drag queen. No entanto, a falta de performance é muito clara nela. É tipo, muito óbvia. Fora que o figurino tava... Eu não sei. Eu achei mal feito. Eu achei tipo, as coisas meio tortas demais. E eu acho que como foi o figurino dela que menos teve contraste. De todos. Era tudo cor vermelha. Não deu pra perceber o que ela tirou. O que ela tava usando antes. Eu acho que ela tava com um chapéuzinho. E não ficou... É que nem vocês falaram. Não ficou nem um pouco muguerço. Ficou bem, tipo, capeta mesmo. A próxima é a Priscilla Chambers. E eu adorei a interpretação dela. De vampiro. Aquela speed curl na testa. Que faz aquela voltinha. Os dois dentes da frente sendo as... What's up? É. Hum... Como que chama? Os caninos ou os fios? Presas. As presas dela na... Sendo os dois da frente fazendo uma referência ao Nosferatu. É fantástico. Eu achei a roupa do pescoço pra baixo meio basic. Que era só meio tipo calcinha... Espartilho. É bem tipo previsível em relação ao que é... O... O striptease. Mas... Ok. Próxima. Madeline Hatter. A atitude dela tava muito legal durante a performance. A única coisa que eu achei foi que o sangue que ela usou tava meio rosa. Tava pouco escura e parecia que ela tava tipo se banhando em tinta com aquela esponjona. A ideia da esponjona eu achei maravilhosa. Mas mais uma vez... Ela sempre usa catsuit e big hair. É tipo assim... É sempre um cabelo gigantesco e um macacão de corpo inteiro. É tipo... Fica um pouco cansativo. Random Sider pegou uma ideia que eu achei fantástica. Que é pegar assim... No sentido TQ. Qualquer pessoa pode ser um vampiro. Absolutamente qualquer pessoa pode ser um vampiro. E se tornar um vampiro. Então ela pegou a cultura mexicana dela. E fez um mariachi finger dancer blá blá blá. E... Foi muito, muito, muito legal. Deu pra ver como ela tava tirando cada... Cada parte do... Da roupa. Era muito mais fácil de acompanhar. Porque era né... Blazer. Calça. Cueca. Chapéu. Etc. O jeito que ela incorporou o leque. Foi do caralho. Do caralho. De... Ter o... Aquela corneta. Ou sei lá como chama. É... Aparecendo e encaixando direitinho na boca dele. Fantástico. Ele é muito criativo. Ele é muito foda. Eu emociono. Depois nós temos Hollow Eve. Que na minha opinião foi a melhor performance da noite. Eu adorei que ela pegou. E juntou... Pegou... Acho que aquela história daquela condessa. Que se banhava no... No... No sangue das virgens. Estranhando para se tornar mais nova. Ela pegou essa... Essa ideia. E misturou-me aqui com um deça. Com um conde. Pra fazer uma coisa... Gender fuck. Gender neutral. Que é ótima. Eu acho que ela foi a única que usou sangue real. Que é tipo... Ela... Tava com um monte de... Ela arrancou as agulhas. E o sangue que tava escorrendo. Ela tava... Hum... Estelicendo. Era o sangue dela mesmo. Ela usou... É... Animais. De... De verdade. Aqueles... Bichinho. E... Escorpião. E bugs. E whatever. Porque ela tava tipo... Saindo do meio da... Da cova. Fantástico. Maravilhoso. Amei. Amei. E o figurino também achei muito legal. O jeito que ela tipo... Tirava a roupa. Ela se sentia sexy. Gostosona. Enfim. Eu queria que tivesse a performance completa dela. Só dela. Verão viu? Só dela eu queria. Enfim. Ahn... Depois nós temos Maxi Glamour. E a Maxi Glamour... Eu não... Vou ser sincera. Não vi vampiro em nada daquilo. Rosto azul. E tipo... Foda-se o corpo. Porque... Eu não sei. Eu acho... Eu acho prebiçoso. Eu acho prebiçoso. Tipo assim... Ah, eu adoro fazer a pele azul. Mas só do rosto. Porque eu não quero ter o problema... O problema de ter que pintar o corpo inteiro. Também tava parecendo uma coisa meio Mariachi. Tava parecendo... Sabe? Máscara. Aquele terno amarelo dele. Tava tipo isso. Ahn... Mas é uma Burlesque performer. Né? Eu vi outras performances dela. Enfim. Eu não sei. Eu vou ter que ter essa discussão mais pra frente. A próxima é a Saint Lucia. Que... É... Não tem muito o que falar. Só achei... Hum... Achei boring. Eu gostei dela estar com aquela... Aquelas... Aquelas bloomers. Aquela calcinha de... Antiga. A Ever Destruction foi uma decepção. Uma decepção assim... Nossa... Puta que pariu. Tipo... Pegou... A referência de vampiro mais clichê da fase da Terra. Sabe? A mais clichê. Tipo... Quase um cosplay. A mais clichê. E tipo... Aquela roupa era de veludinho ridícula. E tipo... Não tinha sustância nenhuma. Então tipo... Ela tirava. E tipo... Meio... Vou mostrar os meus pelos no meu striptease. Quase não deu pra ver. Veja. Mostrou bosta nenhuma. Hum... Foda-se. E a Dolly Black. Foi tipo... Muito bem feito. Mas eu ainda vejo... Uma... Drag Queen de Urbos da Grace brincando. Com uma fantasia de Halloween. É isso que eu vejo. Em Dolly Black. Olá meninas. Estamos aqui de novo. Mais uma vez comigo. Me desmontando. Pra poder... Tomar aquele bom banho. Pra falar pra vocês que a gente vai ter... Olha. Eu pintei todo o meu braço por bosta nenhuma. Hum... Vai ter um comercial agora. Tá? Vou ter um comercialzinho agora. Então... Vai tomar uma água. Vai tomar uma coisa. Aproveita que vai passar uns 3, 5. Comercial agora. Sabe? Que é televisão. A gente é muito televisionária. Né? 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 No final de outubro quem ganha o desafio foi o Landon Sider. Por mim quem ganharia seria a Raul Ilido. Que eu gosto muito do trabalho dela. Mas talvez eu esteja com algum bias. Algum bias. Algum viés. Pra cima dela. Porque eu gosto muito do trabalho dela. O que vai para as eliminações são... Santa Lucia. E... Iovska. E eu acho... Muito justo. Muito justo. O desafio de eliminação é... Beber sangue de vaca. Comer umas tripas de vaca também. Que tava crua. Umas tripas cruas. Enfim. Eu tenho estômago forte. Acho que não tendo azeitona eu aceito. Não tendo azeitona eu como. Esse é o meu limite. Ahn... E eu acho que faltou atitude nas bichas. Eu acho que tipo a... Qual é o nome daquela buggerzinha? Aquela feinha que tava na segunda temporada? Que ele sabe? Que só fazia coisa de cosplay anime, né? A Erika Clash. A Erika Clash é muito mais cool. Tinha menos look. Muito mais cool pra poder fazer esse desafio do que vocês. Sabe? Tipo... Get better! No final de tudo quem acaba saindo é Saint Lucia. E como que ela foi assassinada? Ela foi assassinada com uma estaca no coração. Que ele é uma vampira mesmo. E eu achei o efeito tipo do jeito que tava saindo. O sangue dela muito real. Tinha muito legal. É isso meninas. Eu tô gostando cada vez mais da temporada. Cada vez mais eles tão melhorando a interação. Os desafios são legais e etc. Apesar de parecer... Ixi... Porque eles tem dinheiro agora pra poder ficar estagnado em um lugar. Parece que tá tipo meio parado. Sabe? Legal de trabalhar tipo uns milhões de lugares que eles visitavam também. Talvez vai ser um pouco mais pra frente. Mas eu tô amando a temporada. Fala pra mim o que vocês acharam da... O que vocês estão achando dessa temporada. Aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal. De recomendar o canal pra quem você conhece. Que quer assistir dragos e etc. De me seguir em todas as redes sociais. E... De tomar sangue todos os dias. Quando morrer desbratada e velha. Hummm... Uhuuu... Hummm... Hummm... Chega bem. Nossa de calor... Uix! Umu... 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 Hooram... Umu...